Obrigada. Então, acho que não tem oportunidade, não, no sistema capitalista. Sua tréplica. Perfeito. Acho que, justamente, tu se acha um ponto que eu gostei bastante, quando tu falas que como é importante que esse jovem tenha essa liberdade para poder ser alocado no mercado de trabalho. Só que, Rosana, isso é do sistema capitalista. Não existe outro sistema econômico que permite que o jovem possa ser alocado conforme suas aptidões, conforme suas vontades. Eu não estou sendo tópico de dizer que hoje o cara que faz Uber, a mãe ainda vai ser médico, mas ainda assim ele tem a possibilidade de progredir e, eventualmente, por que não, virar um médico. Não é um sonho de meritocracia, mas é uma perspectiva que, se bem otimizado o sistema capitalista, isso é viável porque isso já acontece em vários exemplos de países capitalistas. Ao contrário de países como o socialismo, eu estou tangenciando, desde que eu não gosto muito dessa coisa de, que nem a gente falasse, me desuela, cubo, eu não cito muito dessas questões, né? Mas, em economias planificadas, como acontecem em países comunistas, socialistas, essa liberdade do jovem poder transitar entre profissões, entre aptidões, conforme seus talentos, conforme suas vontades, não existe em nenhum momento.